Fala aí, galera! Aqui quem falou, vou a gente trazendo pra vocês mais um vídeo de Total War Warhammer 3. Pessoal, estamos invadindo aqui a Altdorf, capital do Império. Por algum motivo inexplicável, eles esqueceram que existe uma entrada aqui do lado, tem um portãozinho e não tem uma torre olhando pra cá. O que é muito bom, muito legal, mas ao mesmo tempo não é tão bom quanto poderia ser. Se eu quiser ir pra lá, vou passar na frente de um monte de torre, né? Não sei se compensa. É, tem esse lado ruim aí. Mas, enfim, não sei se vai ser tão bom assim, porque a gente tá lutando, né? Tem que lembrar que estamos lutando contra os caras do Império, que tem balas próprias, né? Bom, besteiro não vai fazer muita coisa contra os cavalos. Bom, os caras sem camisa vão ganhar feio. Enfim, esses caras aqui de Espingarda... É, esses aqui vão doer pra caramba, certo? Mas, beleza. Eles têm defesa, eles não necessariamente precisam das torres, mas os dois, né, obviamente ajudam. Mas é o seguinte, então, como os cavaleiros de Khorne lutam bem no corpo a corpo, eu vou botar, então, nas muralhas. Meus dois aqui e vocês aqui. Vamos lá. Certo? Será que você ficou aqui atrás? Tá, levanta o voo, vai lá. E se de tu, rapaz. Bom, estão quebrando ali. Tá quase entrando a El. Você vê, né, como as armas de cerco são totalmente inúteis, né? Mas a Battling Run não teria nem chegado perto aqui pra poder bater, né, no portão. E já teria sido derrubado, né? Inclusive, se eu mandasse cavalaria também, derrubaria, acho que ainda mais rápido, porque eles chegariam mais rápido. Mas, enfim, a cavalaria provavelmente vai fazer o combate de corpo a corpo normal aqui. Certo? Vamos lá. Atrás deles. Vai lá, vai lá, vai lá. Passa a carrocinha e vai batendo normalzinho. Depois a gente recua depois. Tá, esse cara aqui foi atirar os carinhas aqui. Vai lá atrás do mago, vai. Bom, enquanto eles ficarem atirando aí e errando tiro, tá tudo certo. Vai soltando tudo. Aproveita. Mata aí o herói inimigo. Boa. Quase matando ali. Boa. Vamos 2k. Adianta mandar um monte de gente aqui? Essa é a questão. Esse bicho aqui que tá lutando contra um monte de alabardeiro, né? A pior coisa possível. Mandar ele lá pra cima. Olha lá, filho. Eles também vão dar uma voltada aqui. Certo. Vai curando. Aqui também, se puder ficar com medo da cura, fique. Certo, subimos aqui em cima. Aparentemente, né? Um monte de cara sem camisa aí, com camisa também, lutando, fazendo um terror. Tá, o inimigo, ele abandonou ali, pessoal. Vai lá, então, lá pro outro lado, já que não vai ter nenhuma torre impedindo o nosso movimento. Vê como você está. Bem. Depois a gente vai ter que dar uma pausa, né? Pra poder respirar. Nael, você deveria tentar assassinar esse cara aqui enquanto ele vai. Ainda dá. E manda os caras aqui, vai. Vem cá. Os caras aqui, né? Cercando, tal. Beleza. Muito tiro voando. Aqui em cima também tem os caras... Bom. É, os colhidos aparentemente apanharam. É, eles são anti... Armadura e tal. Faz algum sentido, mas... Meio deprimente ao mesmo tempo. Vai lá. Vai lá. Tá, você usa então isso da defesa. E você continua batendo aí com mais dano. Quando possível, quando possível. Certo? Porque ele fica aqui em cima da carroça, tá vendo? Apesar de ser um alvo grande. Mas ele fica marretando ali do lado também. Então... Eu ainda tô na dúvida se vale ou não a pena. Também ganha mais massa. Às vezes é até bom pra fugir. É, ó. Certo? Daqui a pouco a gente vai poder regenerar. Beleza. Daqui a pouco a gente vai poder vir aqui por trás também. Fazer um verdadeiro caos. Tamo dando um pau nesses caras aqui em cima. E aí, o herói deles já morreu? Talvez, talvez. Bom que é assim, né? Aqui, ó. Eita, tá ali, tá ali. Pra trás dele. E aí, Fih? Quase indo. Verdade. Você tá vivo ainda, mano? Você tá ali no meio. Nem lembrava de você. Tá certo. Lanceiros e alabardeiros. E tá conseguindo tancar, por incrível que pareça. É isso. Eu acho que eles vão, na verdade, ganhar isso aqui, viu? Pronto. Bora. É, já tá começando a querer vazar. Você também. Faz o seguinte. Sai daí. Pousa aí. Tá tudo certo. Um trilhão de cavalos chegando aí. Vambora. Certo. Herói exaltado de Nurgle. Chega aí. Que a gente vai curar a galera. Vai. Cura a galera aí. Cura a gente vai curar a galera. Um trilhão de cavalos chegando. Desvia alguns pra lá. Boa. Uma galera pra cá. Basicamente, né? Então, destruindo todos eles por todos os lados. Eu acho que acabou. Yes. Qual a habilidade usar? Sim. Bom. Foi mais ou menos o que eu esperei que seria. Como eu imaginava que seria. Vocês só tomaram bastante dano, hein, rapaz? Não sei se eles foram mal pegos, né? Porque às vezes eles estão subindo aos poucos e ficam exaustos ao mesmo tempo. E aí os... Não. Os caras de espadão lá de duas mãos, às vezes, acabam tendo a vantagem por causa disso. Mas, sinceramente, foi bem Bem mais dano do que eu esperaria Que um escolhido tomaria Muito provavelmente foi o posicionamento Apesar de que, tecnicamente, aquele cara lá O espadachim grande É counter de escolhidos, né? Porque eles são infantaria Anti-armadura, anti-infantaria São feitos pra lutar contra esses caras de elite assim Mas, ainda assim Tem uma diferença aí de qualidade Caralho Bom, então a gente Terminou aqui o combate Com 46 baixas E vamos lá, então Dar uma apelhada de apenas 27 mil Certo E, no caso, eu vou pegar Por causa do recurso aqui de luxo Reparo, obviamente, não vai custar Ah, filha da mãe, tem um porto Ai, ai, ai Tem um porto, tem um porto Porto não vai deixar a gente reparar direito Muito Infelizmente Bom, se quisesse Mais um cavaleiro Um, dois, três, quatro, cinco Poderia fazer Mas eu não sei se realmente precisa agora Viu? Acho que um front-line aqui Agora faz Mais sentido do que Ainda mais Galera pra ir em volta, né? Beleza Inclusive, você já tá naquele ponto Já tem isso Tem os três níveis aí Basicamente, agora É... Vai pegando coisa aí Até liberar As tranqueiras todas aí Que você quiser E aqui do lado também Não, aqui já tá mais importante, né? Então tem três, três Resistência Não tem aquele resistência Tiros? Aparentemente não Bom Tem aqui, né? Legião tal Mas armadura é para Ah, infantarias Blá, blá, blá Ok Eventualmente Lutar ou morrer Esse aqui é diferente Não é aquele de defesa É ataque e liderança Interessante Interessante Obviamente, né? Cara de corne Teria alguma coisa do tipo Só que eu acho que eu vou fazer, pessoal Já vou começar a preparar isso aqui Eu vou cancelar Vassalagem Com vocês Certo? Meu papel Minha decisão Certo? E aí, eventualmente A gente poderia declarar Uma guerra neles Mas No caso agora não Mas em breve A gente poderia fazer Uma guerra neles Porque, né? Só tô esperando Passar aquele tempo de trégua Depois da gente quebrar Um acordo Ou coisa do tipo Em breve a gente vai Poder fazer o ataque ali Por hora Eu acho que é isso Upgrades Tá fazendo ali também Dádivas Todas aí estão no cooldown Cundown, cooldown, cooldown Tem essa aqui que não abriu ainda Essas duas aqui Eu não preciso trocar Apesar que tem coisa melhor sim Mas Vamos levantar Os bichos nurguloid aí Que são da hora, né? E falando em bichos nurguloid Deixa eu te perguntar um negócio Aliás Talvez eu possa fazer Ou deva fazer Mais um exército aqui Já pra até ir recrutando mais gente, né? Porque Filet em breve vai chegar Parasita O gemido Tá, depois eu vejo Esse negócio que ele faz exatamente Mas Seria talvez interessante Pegar alguém aí Que manja De zinte E um Lord de zinte E um Lord de zinte Aqui, ó Ah, ele já tá carregando Os negócios, né? Tá Olha nisso Esses caras aqui Daquele exército Que estavam Dois mil anos Tentando upar Finalmente conseguiram Virar aí Cavaleiros Decentes Realmente tô pensando Fazer o seguinte Ele tá esse cara aqui Talvez até esses E colocar uns Demônios de zinte aí Grandões Mas eu preciso Parar numa terra aliada Pra poder invocar eles, né? Ou Vassala também Vassala também serve Mas Tá Vou fazer o seguinte Aqui, recrutaram o senhor A gente vai pegar então Feiticeiro Nível quatro Quatro, quatro Felizmente todo mundo quatro Ah Que combina Normalmente fogo, né? Fogo combina Mais com Vinte Aí pega um negócio aqui Pra reduzir O custo de frutamento Que é a única coisa Que ele vai fazer agora Depois ele vai transformar Em outra classe E aí Realmente Só pra ter certeza Não apareceu Ratling Gun E nada do tipo, né? Não, não apareceu Infelizmente E A gente pode colocar Então Talvez um desse Uns dois esses Vai virar um stack Interessante aí Ah Esse altar É mais pra soltar A magia Não sei se ele Compensa, viu? Esse aqui Provavelmente Dá mais dano Sim, dano em ataque Basicamente Esse aqui Deve ser o que? Investida Ele causa dano Por segundo em volta E É legalzinho Aí tem mais Esses dois aqui São Os 20 anos também E só isso, né? Aí depois Você pode botar aí Mais os ganheiros O caos Que vão virar De desinte Eventualmente Você também Eventualmente Vai virar de desinte Também Poderia fazer Um enxame Desses caras Aqui pra encher o saco Também Mas, enfim O dinheiro Não tá sendo Tão problemático Talvez você Você pode botar aí Tem, não, só o guerreiro Tem mago de Slanesh Que pode pegar o altar Que vai dar dano em área Ou de desinte Que seria pra dobrar Mas, acho que não tem Muito efeito Vale as vezes mais a pena Talvez ter um de corne Também junto Aí você tem, né? Um porradeiro Pra, né? Tancar no lugar dele Do quanto o principal Fica soltando as magias Quem sabe Mano do céu Certo? Ou até deixar ele em diviso Indiviso também pode ser Uma coisa interessante Ao invés de entrar Do lado de corne A grande diferença Seria mais pra pegar Mais esse negócio de dano, né? Talvez montar um colosso Que é uma montaria Que não deixa o cara Podre Certo? Tá, perderia a Slanesh ali O que mais? É, mais resistência Ou mais dano Poderia fazer um cara Bem danoso também É realmente o que eu preciso Dar um cara de corne Pra dar dano aí Então, basicamente Vamos fazer isso Apesar que o O neutro também é legalzinho Então, vamos lá Caminho da glória Vai lá Vou dar de corne Pode prender aqui A jacoisar E... Começa a pegar aqui Você, fi Você pode pegar, então Bárbaro O que mais? Itens mágicos Sei lá Um cutelo de bronze Intência feitice Meio inútil, né? Pegar esse negócio aqui Tá certo E... Armaduras Deixa eu ver Até esse aqui também Tá bom Intência global Também é bom E... Tem alguma armadura aqui Franguinha Bem zoadinha Pra usar Olha, não tem uma zoada, né? Então usa essa aí mesmo Tá bom Só pra dizer que tem alguma coisa E... Ó, peraí Você tá no corcel? Peraí Desce desse negócio aí Fica a pé que eu acho que é melhor No caso, se eu quiser fazer um cara Pra ser duelista Apesar que, né? Quando ele Luta Ele tem uma boa chance De ser, né? Derrubado, derrubado, derrubado Várias vezes Isso é bem, bem baleia Você tá mais aí Pra fazer a defesa Eventualmente fazer a cura Da galera Então tá tudo certo Se quiser ficar no coisinha aí também Pra, né? Correr e poder Chegar perto dos caras Que precisam de cura Vai rápido Então chega Até porque Nergo É muito lento Mas, ó Quase o exército todo cheio, né? Feito na hora Vocês também, ó Já podem ganhar O que eu preciso? Nível 7 Pra fazer desinte Eu preciso de Nível 7 também É a mesma coisa, beleza? Os caras aqui também Podem ir Cadê? Cudo É, tigraninho Acho que não vai precisar Talvez, sei lá E você também, cavaleiro Pronto O cara não manja nada Desinte Mas ele tem o exército inteiro Desinte Tá certíssimo Ó, pessoal Meia bait aí Com o exército do aliado Parece que funcionou O Gringor veio pra cima E Novamente ele veio pra cima Pra finalizar Dessa vez Não dá pra fazer nada Morreu o carinha E agora ele ficou Muito perto E ele não vai conseguir Fugir desse exército Ih, rapaz Vai ser uma batalha grande, né? Porque uma WOG Falando em batalha grande Trinta bilhões de mortos-vivos aqui Mas, aparentemente Eles estão meio que fugindo Sei lá E um ogro Resolveu Achar que é uma boa ideia Da Clara Guerra Fazer o quê? Espero que você está sendo pilhado Caramba Você não tem nem vergonha na cara De ser um norscano Pilhado por um bando de frango, não? Vem do céu Como é que pode Um negócio desse Bom, é isso Um trilhão de vassalos fazendo coisas Tramas pestilentas Estrada frustrada Forma que não Osconado Bom, whatever Ah, ok Alvo do Kodan Tá Moderação Carcassoni Atuais Tá Certo Mais uma pesquisa terminada Missão ninguém se importa E 1, 2, 3 A única coisa que eu não quero É aquela de diplomacia, né? Então pega essa aqui Depois a gente vai lá pra cima Então quanto? 15 turnos pra possível Na crise de fim de jogo começar Até lá a gente tem que estar bem fortalecido Não sei exatamente quem Ou o que Que vai fazer, né? Que vai surgir uma crise Dois turnos para o Willett sair, né? Opa, mais um guerreiro do caos Yes Boa Infelizmente o cavaleiro que é bom nada, né? Tá Então já preparar aqui Pronto Ahn Tá Até o Willett sair Poderia, talvez Bom, vamos descendo Mas eu tô achando que a gente vai destruir Kislev com ele Bom, Kislev em si já foi, né? Inclusive, será que você fez uma construçãozinha só? Outra aqui Pera aí Não, aqui tá nível 2 E 2, 2 Estão crescendo muito devagar, cara Aqui tá crescendo, né? 2, acho que tá indo pro 3 E falta Nurgle na sua vida, cara Com certeza Bom, quem liberou coisa nova? Liberou Khorne Khorne foi Yes Foi isso? Ó, não apareceu nada aqui Imagino que seja, né? Então, se for Vamos ver esse carinha aqui Yes Então dá pra fazer aqui, ó Um sanguinolento Certo? Já imediatamente já cria um O que é bem interessante Bem legal Esse aqui também, né? Do mesmo jeito A gente pode, então Ruxar pra esse lado aqui Se quiser Pra criar outro Esse carinha aqui também E Deveria ter feito Ó, dá pra fazer invocação, né? Dá pra aparecer aqui, ó Esse Lord of Change Dá pra colocar ele aqui Vou tirar um cara sem camisa agora Certo? E coloca vocês aí pra seguirem Certo? Então, ó Vim de 20 Com Dois bichões aqui, ó Senhores da Transformação Transformação Eles soltam umas magias também Se eu não me engano Certo? Soltam uns bagulhinhos de fogo e tal Eu não sei se eles usam como magia Ou se eles usam como habilidade Tem que ver exatamente aí Qual que é a pegada deles E... Tá Tem um mato aqui Que a gente pode ir lá arruinar Vamos aí Tem um exército ali Que talvez não fique muito feliz com a gente, né? Tem 30 carinhas ali Que a gente tem de saco também Ah... Ok 700 e pouco Acho que não custa nada A gente arruinar O crescimento deles de novo Para incontestável Já que abriu aqui, né? Então vamos lá Faz uma pilhadinha Por que bado? E... Agora a gente poderia até fazer o seguinte Andar aqui em emboscada Que a gente tem regeneração Não precisa acampar Então a gente pode deixar eles aí É ele aí, na verdade Deixa eu ver Então Pega o que você quiser aí Mas só pra dar uma pouca... Um pouco de direção Isso aqui é a única coisa que eu não gostaria, né? O resto todo é útil Pega aí só pra dar um pouco de direção pra ele Ah, vou completar esses negócios Eu não sei se funciona, né? Pelo menos eu imagino que a IA faça isso Ao invés de sair construindo coisa Pelo menos ele completa o que você já tem em ponto A Nagaronde tá legal pra gente pilhar Tem muita gente ali, certo? É um local bom pra farmar Quanto mais gente... Eu vou ao contrário, né? A pessoa normal fala Não, vou pegar os lugares que estão desprotegidos Eu falo Não, tem quanta gente pra gente matar ali em nome de corne Aí você fica nesse jeito Bom, vamos lá, vai Vamos matar aqui uma galera em nome de corne Enquanto você Vai ter que ir lá pra trás Pra destruir o negócio que eu deixei pra trás Certo? Aí eu destruo esse negócio Não, eu destruo esse negócio E vassalizo ali É isso? É, pode ser Aqui talvez seja uma boa capital, né? Pra mais um vassal da Kiel Se ela não confederar Agora vai ser isso Arca e um Bora Vitória pírica Vai perder gente? Vai perder... Cara, o Troll não é gente, né? Ó, a gente vai ter uma batalha grande de qualquer jeito Então não precisamos repetir isso aí, né? A gente fez praticamente igual no vídeo passado Deixa o Troll morrer aí Certo? Espírito de Morka E... Tá, você tá no 19 Tá quase o pano Tá quase, né? Ficando imortal, inclusive Duro de acertar Fazendo aí suas tranquilinhas Tá tudo certo Certo? Dá uma pilhadinha básica ali Na capital dos negros Dá pra fazer o seguinte Aqui Certo? Ali embaixo Ah, tem mais um negócio aqui Então deixa eu ver se eu encontrei já todas de Nagarond Nagarond tem sete Com certeza não Um, dois, três, quatro É que lá eu já tinha visto Ah, aqui ó Tá vendo? Tá Cinco, seis, sete Talvez seja alguma coisa assim É Eu teria que atravessar a Nagarond Tal Mas eu tenho que vassalizar essa aqui Depois a gente atravessa Nagarond e tal Pra querer vassalizar aqui Apesar que é um lugar interessante, né? Tem mármore É, provavelmente eu pegaria pra mim Porque, dane-se Passá-lo nunca vai ficar tão, tão forte assim De qualquer forma, né? Então, whatever Aqui nós temos aqui Forte Isso aqui eu acho que é forte Forte mesmo Daqueles de defesa Tem uma guarnição enorme Aqui Tem uma guarnição enorme Poderia atacar fogo aqui Tem esses caras que estão, inclusive, passando Você que, inclusive, vai pegar aqui É, o carinha aqui vai, basicamente, comer toda essa região, né? Comer toda essa região E Houve uma coisa Tinha mandado um cara vir aqui, ó Cadê os caras que estão vindo aqui? Não tem ninguém vindo aqui nessa porcaria Tem você vindo ali, certo? Tem você, ó Tô aqui tentando ir Fazer alguma coisa Não sei o que você tá querendo fazer aqui Faz o seguinte Cancela Retira o alvo E vou falar Pra esses elfos fedidos Virem, talvez Aqui Se eu conseguir dominar esse lugar, tá bom Vamos ver se eles vêm Certo Aqui vem que espalha a corrupção indesejável, né? A gente pode mandar pra algum lugar mais distante, talvez Pernizar vocês Vai ser uma boa ideia Cadê os Skaven? Tem nenhum exército seu, não? Tiverno perfurante, né? O que ele tá fazendo? Ele tá descendo aqui pra tomar É Por algum motivo, tá achando que é uma boa ideia vir aqui Ah, ele vai pegar minha cidade, né? Então, filho Eu não sei se você sabe, mas essa cidade eu peguei Só pra fazer um ponto de pilhagem em volta, né? Eu meio que não ligo pra ela Não sei se você tá ciente disso Inclusive, ó Bersolin tá vindo aqui também fazer uns negócios e tal Podia mandar, então, você aqui pra talvez esse lugar aqui fosse negro Vamos ver se eles vêm Bom, esses caras aqui, o Trogi tá quase pegando A Floresta aqui também parada Esse lugar aqui parado também Inclusive, tá crescendo Podia ser interessante, deixa eu ver Vai fazer o seguinte Mandar vocês lá pra PQP Vou aqui E sim, rapaz Vou a sua Certo Tá, ao invés de se meter ali, então Vamos simplesmente começar a pilhar aqui Até pra facilitar a invasão dos meus amigos ali Destinado por vitória Eu servei o vento, Lord Tá, tem um exército ali grande Talvez a gente possa jogar o aliado Lá pra cima Se ele me atacar, vai ser meio tragédia Mas, nossa, onde que a Valéria seria bem chato Uma emboscada aqui Acho que emboscar, emboscar, não embosca Certo, você vai vir chegando Aqui eu não posso fazer nenhum recrutamento especial, né O que nós temos aqui? Tem esse bicho aqui também No emergência, serve, né Pode ver que tem um bicho a mais Antes de começar essa grande treta Deixa eu ver se tem alguém aqui fazendo alguma coisa Guerlain, o que você quer da vida? Serve o de Deus do sangue O de Deus do sangue Vai lá Glórias ferramentas de caos Certo, aqui já terminou o tal Agora a gente pode... O deus do sangue Caro burgo Ah, a cidade... Ó, tá vendo? É... Coisa bugada Isso aqui não é nada Chaos incarnate Realmente a gente vai destruir esses caras de vez Por isso que eles não declararam guerra, né Certo, subjulgar não Devasta de vez Por isso aqui não deveria existir mais Só pra dar uma limpada nesse mapa, né Porque tem bichos Bichos bugados Aí tem Tu Tá querendo ir lá pro Fest Está querendo vir pra cá Criar, devastar Bom, dá uma pilhada só pra upar a galera, né Pra treinar a galera na real Você alcança Aqui lá, meu aliado Ok, faz o seguinte, então Vem voltando E vai trazendo Nesses carinhas aí Certo, um, dois, três Tá, Nerglet Já podem sair Dois Também podem sair esses caras aqui E aí, fi Tem porcarias, né Que a gente poderia colocar Mas, sinceramente Whatever Vai segurando aí Até a gente colocar todos os Os membros aqui Que deveriam estar presentes Aqui no exército, né Zazel, o que você está fazendo da vida? Aqui do lado, né Você colocou os guerreiros e tal Aí tem esse exército aqui Se reformando Provavelmente Não tem nada demais Então a gente vai novamente farmar a cabeça deles A derrota corajosa Sério? Hum Aparentemente a gente vai ter que fazer essa briga Dessa vez eu tenho que capturar essa cidade, né Parar de palhaçada E Chegou a hora do show Isso aqui eu não sei se a gente vai ganhar Vamos ver, né Até porque o O vetor é pírica Bom Até porque o Bellacor é um cara novo Não sei exatamente como ele joga O que ele faz de bom E Pior de tudo, né Ele Eu acabei de pegar esse cara aí Então ele com certeza não vai estar com build boa Nem nada do tipo Tá caminhante Velocidade Talvez esse bicho Com velocidade fique bom Vamos ver A gente tem um pouco de artilharia improvisada, né Vamos ver se a gente consegue atrair os inimigos Pra eles virem pra cima E começar Tem até tiro, né Pode ser um negócio meio esquisito Mas vamos lá Bom, pessoal Agora eu tô começando a bater um desespero Porque agora que eu notei como tá bizarro Esse exército aqui Tudo improvisado Tudo misturado Tudo Velho do céu Velho do céu Então É É Vai ser meio estranho A gente poderia utilizar, na verdade, esse negócio aqui Talvez Né Se Esse relevo Poderia dar uma defesa interessante Ainda mais pra quem vai usar Né Vários Canhões e tal Poderia funfar Também pode soltar aqui Frenese Deixa eu ver Só se imagina pra ir lá e infernizar os caras Pra ver se eles vêm pra cima É Daria pra usar Seria um ótimo terreno, na verdade Pra usar Pra fazer um harás e tal E blobar os inimigos Seria bem legal Mas eu não sei se eu consigo fazer eles virem pra cima Então vamos lá, vai Seja o que for Confia, pessoal Nunca deu errado Vocês vão aí Se tiver que ir pra cima Vão Certo? Vocês vão vir aqui Esquisa aqui Esquisa ali Esquisa aqui Terceiro Tiro de tiro aí De artilharia Skaven Que é Bem forte Pelo menos era Não sei se ainda é Pelo menos Tem um trilhão de exércitos ali chegando Na verdade são a WOG, né Eles chegam acho que imediatamente Eu sou eterno E aí você ficou ali atrás, né Fica aí Eu deveria estar junto com os caras, viu A velocidade é sua Fica mais ou menos aí Fica a velocidade, é isso Caramba, velho É muita gente É muita gente Mesmo que a gente conseguir Sei lá Que eu já estou falando do passado, né Que eu acho que não vai rolar Só pela quantidade de inimigos Eu acho que não ia dar Se eu fizesse um Haraz assim também Antes da hora Deixa vocês aqui no 3 mesmo Fazer um Haraz nos caras aqui Enquanto estão se aproximando Talvez role Certo, os caras atirando Tal Pula de frente nos coisinhos Vem aqui você Prepare-se Vocês aqui, ó Atravessando todo mundo Beleza, tá tudo certo É isso mesmo Vai embora, vai embora, vai embora Oh, deu alguma coisa ali Um peidão Tá vindo Tá, vocês são Caçadores de bicho grande Vamos lá Certo, atira ali na muvuca Você aqui atira na muvuca também Apesar de ser de baixa qualidade Consegue dar um charge através deles assim Pegando lá atrás Se não me engano Fica melhor pra fazer isso Vai lá pra trás agora Certo Nem vi esses caras chegando Mas aparentemente chegaram Cuidado com o Freely Fire Apesar que pegou até que ok ali no canto Não, não pegou nada ok ali no canto Certo Tá metendo bala ali também Estreltz pode morrer Não tem problema Ok Vocês começam a vir aqui Você vai lá É, isso aqui acabei perdendo Certo, o anti-grande matou os grandes Que novidade E os caras atirando Vocês são grandes Mas também são linha de frente Então Tá bom, vai Fica aqui E você vem aqui É, os cavaleiros aqui Não Tancaram tanto quanto eu achei Talvez Tancasse Certo Tancar o Gringor Não é pra qualquer um não Certo Tirar ali na muvuca Certo Matando aqui os Carroças Tudo Boa É isso mesmo Carroças aqui de boas Tiro voando pra todo lado Beleza Pega os arqueiros Se o cara quiser atirar em alguém Atira Pode ser pra hoje Ufa Tá, aqui vocês estão conseguindo Tancar Tá, usa aí defesas Toguei o que? Menos ataque Se eu pegar o Gringor Seria bem interessante Se eu conseguir isso Não sei se daria mais Tenta tancar ali, vai Tá, vocês Já fizeram um serviço Mais ou menos Tenta aí Tanca aí Pula lá Tem que sair da frente Cadê você? Tá aqui, beleza Então, filho Tô tentando pegar O Gringor Mas não tá rolando não Vou dar uma recuada agora Minha coronação Solta a bagulha Solta a bagulha Tá, tá? Tá, estamos conseguindo Focar nele Beleza Pula lá Pula lá Tem que sair da frente Tem que sair da frente Deixa eu te perguntar uma coisa Os caçadores de grande Estão aqui? Então Vai lá Pegar coisa aleatória Vai Esse cara aqui não aguentou Não aguentou Trelts também não tá aguentando É, não tá dando pra tancar o Gringor ali, pessoal Ok, tem esses bichos aqui Demônio lá tá derretendo Da hora a vida O demônio tá aqui Você com o Slanesh O que eu posso fazer? Dá um boost aqui Pro O que é? Pronto, entrou em fúria Agora ele tá batendo com força Krauts, eles lutam no corpo a corpo Então Eles estando presos aqui Não é a pior coisa do mundo Você ficou sem bala, né? Já tirou tudo que dava Mais um pouco É, não sei se tem nem munição Pra isso, pessoal Os caras aqui já fugiram, né? Já tão voltando Beleza Também tão fugindo Beleza Eu acho que o Gringor morreu Não, tá lá ainda Não Corre Tá em fúria ainda Filha da mãe Muita flecha Muita, muita flecha Muita 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 Só que o Gringor morreu Deveria ter spamado mais isso também Pelo mundo Qual a chance de você sair vivo? Vai levar uma agora Vai morrer Olha aí, voa, 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 voa. Panta esse bicho aqui. Cara, quanto bicho. É, como eu gostaria de poder carregar suas balas, mas não tem como. Morreu. É, agora a moral de todo mundo vai cair. É, o bicho é forte, mas uma UOG dupla, cheia de bicho, não é tão fácil assim. Ainda mais quando a gente não tem um exército de verdade, né? Foi basicamente tranqueiras coladas uma na outra. É meio precoce, mas beleza. Caraca, não consegue matar o gringo, velho. Ah, vocês estão aqui, ó, parados, levando porrada. Atravessa aí, vamos ver se consegue fazer alguma coisa. Junta todo o muvuca ali de arqueiro. Vocês eu acho que conseguem, cara, falando a verdade. Morreu um ali. Estou vendo uma vida lentamente descendo dele. Felizmente também não tinha nível para soltar a cura ainda, né? Então, é um grande problema. Pronto. O exército falhou. É, muita gente, pessoal. Não foi só o gringo, não, pessoal. Foi porque tinha muita, muita gente. Esse aqui, até esperar ele morrer. Whatever. Tinha muita, muita gente. A gente tinha, tipo, frontliner eram quatro carinhas. Então, né? Mas, ó, esse bicho até que fez um estrago legal. Matou um monte de arqueiro. Você segurou mais ou menos ali na frente. Certo? Mais ou menos também. 26 mil. Olha a diferença, pessoal. Os dois atiraram uma... Esse aqui eu acho que atirou mais ainda. Mas olha a diferença das artilharias. Se for fazer, melhor fazer essa aqui, ó. Do que fazer essa aqui. Mas, beleza. Bom, da hora da vida. Esse maldito é o Og. Mas, beleza. E é isso, né? Ferido, bela cor. Dever chama. Pode botar qualquer um aí no lugar? Terceiro olho de zinth. Bom, whatever. Bota aí. Relaxa. Próxima vez a gente... A gente consegue. Inclusive... Ah, cometi um erro aqui, ó. Eu mudado os atalhos aí pra, né? O K.O.E. E aí não dá pra mudar a câmera. Da hora da vida. É... Ok. Qualquer coisa. Tem população do metal. Dá mais dano pra todo mundo. É... É... Bota aí os negocinho. Vamos, então, ficar um pouquinho mais longe. Mas não longe o suficiente pra ele não se sentir atraído, né? Pra tentar matar. Vamos tentar, então, colocar mais uns coisinhos aqui. E, eventualmente, né? Fazer alguma coisa... Ah, fica, tá. Se quiser fazer alguma coisa, faz de aliado. Aliado é melhor. Faz... Mais mofoso mesmo. Ah, e aí, Fê? Tem alguma coisa aí no caminho que você achou? É só porcaria, né? Esse é o problema. Só o problema. A gente vai trocar porcaria por porcaria? Pegar aí qualquer coisa, só pra dizer que tem um exército mesmo, né? Encher linguiça. Depois a gente vê o que faz. Ah, tem unidades que a gente... Oh, rapaz. Tem mesmo, né? Algumas que são mais úteis aí, mais interessantes. Tem isso aqui também pra Exército de Slanesh. E, meh. Um altar. Forne pra dar mais dano. É, não que seja bom, mas... Pega aí. Pra dizer que tem alguma coisa, né? E é isso. Podia até fazer esses bichos aqui de... De renome. Whatever. Leva aí também. Não é como se não faltasse... Como se estivesse faltando dinheiro, né? A gente tem 12 aqui, mais 10. Aí ela vai até faltar na slot. Depois a gente vê quem que vai ser quicado. Mas beleza. Ok. Serviu como uma experiência, né? Um batismo aí. Um batismo. Bom, enfim. Galera, próximo vídeo a gente vai começar, então, lutando contra os Peles Verdes. Revanche usando este exército aqui, que vai estar um pouco melhor. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Que eu acabei de ver um cara aqui que está pronto para começar a dar um dano. Tem dois, tem três. Yes. Então, larga o chicotinho da alegria. E vamos pegar... Pode pegar o machadão aí. Não é muito dano... Ah, agora apareceu o dano perfurante, né? Tá. Não é muito dano, mas... É danoso. Anti-armadura e tal. É daurinha.